. 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 Está escudo esquerdo, é um lugar grande que tem que ter uma noite ali Boa noite, é o Papão Abel, Vieta, o Papão Lima Vieta, o Papão Lima, boa noite Contato cada ano, só que não tem lido a andar de lido, né 5.0, Vieta, o Papão Lima O Papão Lima, boa noite Vieta, 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 o Papão Lima, boa noite Obrigado.